Oi, chegamos aqui na segunda temporada do Badi Music, que felicidade, porque uma temporada só não foi suficiente para compartilhar com vocês minhas ideias. Então, qual é a ideia de hoje? Você sabe o que é um harmônico? Pois é isso aqui. Tem os harmônicos naturais, que a gente toca com as cordas soltas, que se encontram tanto no quinto traste quanto no sétimo, nono, décimo segundo. E tem os artificiais, que a gente precisa do auxílio da mão esquerda, que segue assim, né? Se a gente encosta o dedo aqui na primeira casa, a gente tem que vir no décimo terceiro traste para tocar o harmônico que a gente toca. Tem várias técnicas, né? Mas vou falar rapidinho aqui. Então, assim, né? Então, um dia, sabendo que era possível tantas qualidades de harmônicos diferentes, eu resolvi fazer um arranjo, que primeiramente começou como um exercício de misturar harmônicos tocados com ambas as mãos, e uma brincadeira que virou isso daqui. E usando a mão direita junto... E aí, coisa gostosa, mas espera lá, o que eu posso fazer com isso, além de ser somente um tipo de arranjo que envolva harmônicos diferentes? Daí eu percebi que punta de areia do Milton Nascimento, e Fernando Brant, caía como uma luva dentro dessa brincadeira. Ponta de areia Ponta de areia Ponta de areia Minas Estrada Natural Que ligava Minas Ao portão Caminhos De ferro Mandaram Arrancar Velho Magnista Com Seu E a música continua. Se você ficou curioso, procure aqui no link, porque você pode ver dessa forma ela inteira. E se gostou, compartilhe com os amigos. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!